Música O Legislativo Municipal prestigiou o 24º Rodeio Internacional do Cone Sul realizado pela Associação Tradicionalista Estância do Minuano de 8 a 11 de março O evento reuniu cerca de 2 mil competidores e 3 mil pessoas acampadas no Parque de Rodeios Felizmente está se tornando um grande rodeio, ele já é por tradição um grande rodeio E é como eu falo sempre, o Rodeio do Cone Sul é o segundo maior evento de Santa Maria Tirando a Romaria é o maior evento que tem Então nós somos orgulhosos disso, o clube está orgulhoso disso, os associados do clube, os nossos visitantes Nós todos nos sentimos muito felizes na hora em que nós temos essa população toda junto conosco Fazendo com que nós tenhamos em Santa Maria esse grande evento O presidente Alexandre Vargas e o vereador Manuel Badic participaram da abertura que aconteceu na sexta-feira E contou também com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Jorge Poçobon Que destacou a importância do evento para a cidade de Santa Maria Hoje o mundo inteiro está assistindo o nosso Rodeio do Cone Sul É o segundo maior evento, segundo maior evento nativista de todo o Brasil E mais ainda, o orgulho que nós temos Esse evento capitaneado pelo Minuano, onde tem o apoio integral da nossa Câmara de Vereadores Estava aqui o nosso presidente, o Alexandre Vargas Em nome dele, quero mandar um abraço a todos os 21 vereadores Está aqui a prefeitura, estava ali comigo o Sequim, meu vice, minhas secretárias, meus secretários Que viemos aqui dizer muito obrigado, Minuano, por estar fazendo essa grande festa Primeiramente, queria agradecer ao presidente Flávio Que está fazendo o 24º Rodeio Internacional do Cone Sul E dizer que a importância da Câmara de Vereadores é participar, prefeitura participar Obrigada militar, bombeiros, todos os órgãos, exército brasileiro Todos os órgãos estaduais, municipais e até federais nesse torneio Porque como já dizem, é um torneio internacional Então não é somente do nosso Rio Grande, não é somente da nossa cidade Mas é internacional Não é somente do nosso Rio Grande, não é somente do nosso Rio Grande, não é somente do nosso Rio Grande Legenda Adriana Zanotto